A Tão Dimitri, na cidade de Iraúna aconteceu um incêndio por volta de 5 horas. Como foi que o corpo de bombeiros da cidade de Cajazeiros agiu para combater esse incêndio naquela cidade? Bom dia, Angelo. Isso mesmo. Por volta das 5 horas da manhã houve esse incêndio lá na cidade de Iraúna. Por coincidência, havia uma viatura nossa que estava tendo serviço em uma festa que ocorreu durante essa noite. Eles que foram acionados inicialmente e deram início ao procedimento do local. Por não se tratar de um caminhão de incêndio, eles fizeram o que estava ao alcance dos mesmos. Seria o que? Isolamento do local, fizeram a abertura do local e iniciaram o combate, até mesmo com a mangueira de jardim, de forma a atenuar a situação que estava no local. De imediato, nos foi solicitado o reforço, onde foi deslocada, enfim, uma viatura de combate de incêndio ao local. O que vocês colheram, em questão de informações, o que pode ter dado início a esse incêndio? O que deu início a esse incêndio é somente uma perícia para dizer com exatidão o que houve. Mas o que tem de fortes indícios, até alegado pela moradora, é que como ela se envolveu numa confusão instantes antes desse incêndio, inclusive ela chegou a alegar que sabia quem possivelmente teria ateado fogo em sua residência, leva a crer que realmente foi criminal. Na parte de baixo, funcionou uma loja de motos, pelo que a gente viu pelas imagens. Esse espaço foi atingido pelo fogo? É positivo, embaixo realmente funciona uma oficina de motos, porém nada veio acontecendo na parte de baixo. O incêndio foi restrito ao primeiro andar do prédio, da edificação. O apartamento ficou destruído? Todo o material que tinha lá, sofá, geladeira, fogão, foi tomado pelas chamas, inclusive o fogo. Mas ninguém se feriu? Não, ninguém se feriu até porque não tinha ninguém no local no momento do incidente. Mas graças ao trabalho do Corpo Bombeiro, o rescaldo foi feito, o local está seguro até o presente momento? Isso, foi feito o combate do incêndio local, até para procurar resguardar, para proteger o máximo de materiais, de forma que os danos sejam mínimos. Como já foi dito, não houve vítimas no local, nem tampouco o incêndio vai se alaixar para as residências vizinhas. O Corpo de Bombeiros sempre cobrindo essas situações, mas graças a Deus, só danos de materiais desta vez? É, com certeza, né? A gente torce para que esse tipo de ocorrência não ocorra, né? Porque sempre quando ocorre, no mínimo, há prejuízos materiais para o proprietário, né? Vindo, em alguns casos mais graves, ter a incidência de vítimas, né? Que não foi o caso, né? Graças a Deus, não foi esse o caso dessa ocorrência registrada. Muitos incêndios estão acontecendo na cidade de Cajazeiras, também na região, concernente aos matos. Vocês estão sofrendo com essa situação? É, com certeza, essa época seca, né? Que a população do sertão já sofre, que não é de hoje, né? E nessa época do ano, com a escassez de água, isso aí vem, de certa forma, agravando esse tipo de ocorrência e sempre somos solicitados para agir nessas ocorrências, né? O Corpo Bombeiro, qual a orientação que o senhor deixa para a população, caso precise do serviço dos militares do Corpo Bombeiro? Qual o telefone de contato? Primeiramente, a população deve tomar seus procedimentos de prevenção, né? Seja em ambientes de vegetação, né? Que é o que está acontecendo muito nessa época do ano, como também em suas residências, seus estabelecimentos comerciais, procurar sempre se ater aos procedimentos de segurança. E, numa eventualidade, pode ligar para o 193, que sempre vai ter uma equipe de 24 horas de serviço pronto para atender qualquer chamada. Obrigado.